Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma agenda cheia de compromissos desde o início da manhã desta quarta-feira. E nós vamos destacar hoje pela manhã um café da manhã com os jornalistas. O presidente Jair Bolsonaro recebeu aqui no Palácio do Planalto profissionais dos principais veículos de comunicação do país. Agora à tarde, ele recebe parlamentares e também o presidente do BNDES, Joaquim Levy. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro comentou em uma rede social o decreto que estabelece o CPF como identificação suficiente para que o cidadão tenha acesso aos serviços públicos. De acordo com o texto publicado por ele, a medida significa simplificação e agilidade. E o presidente continua. Seguimos avançando sempre num espaço curto de tempo. E o ministro da Educação, Ricardo Vélez, comentou a tragédia na escola de Suzano, em São Paulo. Para ele, é importante uma educação voltada para a cidadania. Vamos ver. Lamento muito esse crime bárbaro que lutou famílias de alunos e funcionários dessa escola. E queria destacar a necessidade de enfrentarmos a violência. Agora, um enfrentamento à violência só se faz com educação de qualidade. Então, quero centrar a minha atenção no MEC, na reestruturação da educação básica, mediante programas de alfabetização, objetivos, e do ensino fundamental e do ensino médio, com uma finalização de cursos profissionalizantes de qualidade. Mas como espinha dorsal que acompanha tudo isso, educação para a cidadania. Às 5 da tarde, também aqui no Palácio do Planalto, está previsto um pronunciamento do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Agora, a gente vai direto para o Banco Central, onde está a repórter Márcia Fernandes. Márcia, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV NBR. Olha, eu estou aqui no Banco Central, onde daqui a pouquinho começa essa cerimônia de transmissão de cargo do novo presidente do Banco Central. Roberto de Oliveira Campos Neto vai assumir a presidência. Ele já tomou posse no final de fevereiro e agora vai assumir oficialmente o cargo no lugar do ex-presidente Ilan Contify. O novo presidente do Banco Central, ele tem mestrado em Economia pela Universidade da Califórnia, também tem mestrado em Matemática pelo Instituto Tecnológico da Califórnia e atuou muitos anos como executivo do Banco Santander. E antes mesmo dele começar, antes mesmo dele tomar posse, assumir o comando aqui do Banco Central, ele já tinha reuniões frequentes com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir as questões relativas aqui ao banco. Inclusive, ele esteve junto da equipe econômica que foi ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E uma curiosidade é que o novo presidente do Banco Central herdou o nome do avô. Ele é neto de Roberto de Oliveira Campos, que foi ministro do Planejamento durante o governo de Castelo Branco e foi o ministro que assinou o decreto que criou o Banco Central do Brasil em 1964. Ele também atuou no governo de Juscelino Kubitschek. Enfim, é tido como um dos principais pensadores em relação ao liberalismo econômico na década de 50 e 60 no país. E daqui a pouquinho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também vai participar dessa cerimônia que a gente vai mostrar aqui pela TV NBR. Você pode ter mais informações sobre o governo federal pelas nossas redes sociais. Siga a gente pelo Twitter e também pelo YouTube. Continue conosco na TV NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri